Tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo Vamos lá galera, The Bender, The Bender, The Bender Eu tô logando as paradas ainda Ah, demorou Cadê o Felipe? O Lucas, o Lucas, o Lucas Tá perdendo aqui no Beturra Eu nunca fui tão full damage Quando eu tô atrapando aqui hoje, velho Porra, tô sem Beleza, o Goku, fica aí Já morri pro DL já, cara Bati no filho da puta, a mesma coisa que nada Seu corno Calma, cara, eu tô arrumando o negócio aqui ainda Eu tava ajudando a minha esposa no salão de beleza Ela já ficou puta, já que eu saí de lá Pega com o Lucas, o... O que não é? Já tá sentindo o trem Já, The Bender Morro de bobeira Eu tô sem buff mesmo Vamos ver o que acontece Carai O Goku morreu, deve ser do DL que matou ele Eu tô sem buff nenhum aqui, já tô no meio das tretas Lucas Tá Pt, Felipe Pt, aqui ó, obscuro, obscuro Na frente do Jason X Boa ASM só agora, boa Fechou O Strike, você que tá dando buff de Elf ou tem alguma Elfa na entrada? Quem que é buff? Quem que é buff? De Elf eu quero Strike, dá buff de mim, da Elf aí, ó Do teu ladinho Vem, Beturra Aí, ó Ai, caralho Atrás de você, ó Tô à frente agora Aí, caralho Galera Tá, peraí Tô chegando então Tô chegando aí Tá, pegaram os três suítes já ou não? Ó, o Doutor Estranho tá em 1, beleza Deixa eu ver Só quebrar? Então, beleza Vou quebrar É isso mesmo É nosso mapa Fechou É nosso Boa Pegar esses Opa É top demais, né? Vagabunda Covid Junto O Doutor Estranho Mete o Covid Caralho Derreteu Como diria o japonês Derreteu, derreteu Cuidado, hein, cara Tem 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 SM aqui Já me deu Blinds já, o desgraçado Matei Correu Nossa, mano Bati Mesmo com blinds Deu um dano do caralho Você tá doido? Matei Caralho Mano Tem um assunto Cuidado Tem um SM W4 Aqui, tá, galera Também De um hit nele Morreu Morreu Já Galera Quando Quando vocês Ó, cara Ele me matou morto Esse filho da puta Eu ia falar agora Quando eu matar SM Corre Ele me matou Desgraçado Nossa Que corno Filha da puta Cara Pt no Obscuro Obscuro Mano, o Eloah O bicho vai direto Mano, ele passa pelas pt Ele nem tava pegando buff Tinha que colocar ele no grupo Aí Strike Cadê você? Tá, tô chegando aí pra pegar um buff de alpha Ah, mano Tô sentindo Passa o link pra ele, mano Alguém Passou? Passa o link pra ele Passou? Valeu, valeu, valeu Usa o teleporte Fica aí, ó Galera O mapa Mapa ainda é nosso Isso que importa Ó, e a Brutus Pegou o outro mapa lá, hein Os brasileiros dominando a parada Ai, caralho Significa que todo mundo vindo aqui, galera Só pra vocês terem ciência Posso entrar no mapa? Ai, cacete Toca a posição do esporte Tem algum SM matando uma galera aqui Sim Pera aí Acabei de matar uma SM, viu Uma coisa violenta Felipe, tô chegando aí, Felipe Beleza, chega aí Peguei Pega o DL, hein Cadê o DL? Vem do lado Vem do lado Bora, o DL da esquerda Toma, Covid, maluco Falta Ô, ele tava vindo com o rush aqui Eu peguei eles, cara Falta aí Aí DL no sítio da esquerda Queijo limpo aqui É, eu saí vivo ainda Saiu? Mas bateu muito Isso, isso, isso Aí, beleza E mim, Felipe Não, morri Ô, Turra Primeira morte Aqui embaixo, ó Preciso de buff, velho Não peguei uma vez ainda Ah, é o exato Não importa a aula de entrada É DK é C, meu Felipe Ó, os caras tão com o Stamperzinho top, hein, velho Preciso da PT Felipão, se você me vê, ó Doutor Estranho aqui Ih, rapaz É só ter feito A PT já foi duas vezes, já, mano Aqui o negócio tá ligido Tô aprendendo a jogar essa bosta aqui Felipão tá rápido, né Véi, esse TL não morre não, velho Ah, que ódio Galera, os caras vão tomar o mapa lá, tá Já perdemos? De boa Tamo tranquilo Mal começou a arca Daqui a pouco nós rebenta Tá, calma aí Quando puder, PT no Obscuro Ó, galera, a gente tá sem o nosso DL Véi Ô, Turra DL deles lá, cara Com setzinho, balde Aguentou porrada pra caralho Não morreu O SM não conseguiu matar, cara Eu dava ice Ele corria Eu tirava mil Mil e pouco dele Ele correndo, correndo Foi na cena, galera Atrás Eu matei alguns Ele me matou, velho Então Deve tá um levelzinho legal também PT no Obscuro Fazendo um favor Acabei de morrer lá Dentro do mapa dos caras Tem bastante lá, né, cara Galera Vamos ter que reagrupar E ir juntos O que a gente tá fazendo Já morreu de novo, namor Então dá Dá PT pra quem Ô, meu irmão Vou te falar uma coisa Isso aqui da PT Dá PT Preferir somente Pros levels mais alto E pra quem tá full buff Essa é a regra Aí os outros Não desmerecendo Mas Aguarda Valeu, valeu Tô longe já, mano Dá PT aí, Felipe Tô lado aí Lucas, tu tá onde, Lucas? Tô aqui na porta Ah, beleza Galera Vocês querem Se você estiver com portal O mapa estiver muito cheio Faz o seguinte É Usa o teleporte Volta E vamos dar um rush O que vocês acham? Eu vou tentar chegar lá Fazer uma Tentar Tentar fazer uma surpresa Pera aí Agrupa todo mundo na porta Ali, ó Aí, Lucas Pera aí Deixa eu pegar o buff Que eu já desço Véi, não dá, véi Mano do céu Esse DL tá roubado Tem que vir pra frente Eu tô na frente E aí, galera Vamos ruxar Pera aí Eu vou pegar um rebufe aqui Cara, tá lá Gadaço o SM Pera aí, galera Você viu o Goku? Você tá dando teleporte Parece que tá demorando pra ir, né? E daí o DL tá matando aí Nessa vantagem aí, cara Sim, o teleporte tá lento mesmo Tá bem lento Olha, eu vou pedir ele Luiz, se tiver livre aí Ô, tô na tua frente aí, mano Pra pegar o buff E aí, galera Vamos entrar tudo junto? Sim, sim, sim Vamos, vamos sim Boa, pode ficar aqui Rápido, Felipe Pode ficar já Rápido demais, véi Rápido demais Falta Pessoal, quem tá faltando ainda Pegar buff? Aí canta, não Então espera Tá, vamos Deixa eu pegar de novo Tá, rebuff Kodiak tá ali A canta tá descendo Turra vai rebuffar Kodiak desceu Ah, tem essa sumona Pra baixo, pra baixo, Turra Pra baixo, Turra Pra baixo O Defrank, Defrank Espero Tá, tá, tá Tá Vamos descer Vamos, vamos Tá, vamos entrar então Turra, vem, Turra Vai, galera Tenta, tenta achar um lugar Pra ficar todo mundo meio que junto Vocês tão perto da onde? Nós, nós Estamos sem maine? Tamo Estamos sem Vamos tentar Chegar por baixo, galera Tá, eu tô vindo Eu tô vindo por baixo Mas eu tô sozinho aqui, cara Vamos por baixo Vamos por baixo Bora lá, roubamos Vamos ter a mão Tenta aqui Clarinha, dá buff De reflect, por favor É, dá reflect quem puder Tem os SM também, ó Aqui de novo Pegou não Doutor estranho aqui, ó Vai, ó, arinha Vai não De novo Manda, manda, larinha Vai, larinha Vai, larinha Galera, tô matando uns caras deles aqui Mas o... Matei até um BM Mas o DL deles Que é muito forte Não dá pra matar não, véi Morri pra ele de novo Eu não sei como que esse cara Mata tão longe assim, véi Cara, tá muito roubado Cara, ele mata sem ver, eu acho Acho que ele só ataca e eu tô na frente e morro Isso Saber de afastinar o SM dele Toma o mapa, galera Rápido Tá, tá Sem suporte Suporte tá no mapa Tá, vou esperar então, véi Strike Strike Strike, você tem a tua PT ainda ou não? Switch, rápido Tá Boa, é nosso mapa Mano, vai tomar no cu Filha da puta Caralho, véi Que lag do caralho, mano Porra Não deu nem... Mano, não deu tempo nem de andar, véi Peguei bala de ferro aqui Da minha, véi Toma uma onda, né? Caralho, nem sabia que bala de ferro pega na face Tomei Morri pra SM aqui, droga Ó, eles vão pegar, hein Filipe Do lado do Jason, hein? Ah, vou entrar, mano Não entendo, dá um E aí Voltei Voltei Nossa, que lag, véi Vamos brincar, galera Na hora que faltar uns minutinhos Nós corremos pra O Balckmar lá Fechou? Faltar cinco minutos Nós dá um rush lá e rebenta Olha, véi Que demora da porra Só não morri Porque o cara é um manco Tá, então todo mundo Pega a rebuff Entendeu? Entendeu Só que é o seguinte Todo mundo tem que Ficar na frente de Alckmar Lá então do portal Fazer um... Juntar a galera lá Pra dar o rush Tá, quem? Vai Alckmar E volta rápido Pra debenta Vamo lá Aê, valeu Vamos pra Alckmar, então? Rapidão, galera Aí, strike Da buff no turra aí Só pra garantir Bora, turra Bora Vai, strike Como é que pode isso? Meu Deus do céu Bora Vai tomar Cara, eu vou pegar buff Que já faz um tempo Que eu não pego Ô, Felipe Dá um buff no obscuro Ô, strike Ou, vai, nintendo Fica na porta De Alckmar Agora um pouco Pera aí Só falta buff Pegar a elfa A elfa tá na onde? Alckmar ou The Bender? Tá, tô indo aí Alckmar, Alckmar, Alckmar Alckmar Gol, gol, gol Gol, gol, galera Pode isso Eu vou pegar buff aqui Gol, galera Vamos 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 Status Status, cara Caraca Tem um SM Acabar 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 Tá, tô indo também Tô até que perto, cara Boa, só quebrar Quebrou, quebrou É nosso Pegou a bola de ferro Volta pro outro mapa Galera, rápido Volta pro outro mapa Vamos The Bender Não morre pra esse SM Vamos The Bender Rápido The Bender The Bender Vamos lá, vamos lá Fechou Vamos lá, vamos lá Galera, todo mundo The Bender Rapidão É hora de entrar Eu não vou nem esperar buff Eu vou direto Isso, vai direto Todo mundo Tá, The Bender também, Felipe Fechou Vai ter uma galera No suíte Do primeiro suíte Boa, Nabor Tancou pra caralho O MG ali, velho Aqui, galera Vem, vem Boa, boa, boa Fica aí, G Só falta um suíte só Só falta um suíte Nabor, pega o suíte aí, Nabor Peguei Tá, galera Vamos atacar o outro suíte lá agora Cuidado, ZSM É, tem muito, gente Tô chegando Tô vindo pra esse Tô vindo pra esse Tô vindo pra esse Tô vindo pra esse Tô vindo, já era Só aceita Felipe, Felipe Quem é o Cid, Frank? Yes Onde tá Tô vindo, Lucas Desgraça que morre esse SM, velho Vai tomar no cu Lucas, dá PT aí pra mim Cara, faltou três deles só, tá? Faltou uma Slayer O DL e o SM O resto a gente matou tudo E nós tava segurando dois suíte já Vem, Beto Só faltava um suíte Boa, boa Só tem o DL e a Slayer Cara, essa Slayer Aguenta porrada, hein, velho Tá, acabei de morrer pra ela Cara, bati pra caralho nela Tirei uns danos monstro, cara E a filha da puta não morre, velho Galera Pessoal De qualquer forma Vocês viram que pra nós tomar Alckmar tá rápido Então na hora que a gente falar Rush Alckmar Se der cinco minutos A gente vai ter que cair pra lá Porque tá muito difícil, cara A gente dar o rush Em The Bender Tô chegando em The Bender também Canta Vou vir por baixo deles Perto de onde eles estavam no suíte Tá ligado Tá, então vamos chegar meio que junto Beleza, beleza Cheio, cheio, cheio Eu tenho Boa, Kodiak Tô matando os caras aqui, galera Eu tô chegando agora Beleza, tô aqui já Cuidado, hein Tem um filho da puta De um dele aqui Que não morre não, velho Matei Morri pro SM Tá muito lento o teleporte, cara Porra, velho Se teleporta não vai, cara Parece que os caras te matam dentro do teleporte, cara Mas é lag mesmo Caraca Tava fazendo a limpa lá, mano Se tiver o Ekanta Você, Turra aí Vai Buff, Felipe Pode ir, pode ir Eu só vou pegar o buff aqui e já vou Boa, boa Na ponte? Tá Vou tentar chegar aí com você Qual das pontes você tá, cara? Você tá na ponte da direita ou na esquerda? Vou da esquerda Mas eu vou pro meião Tá Eu vou tentar Tem duas pontes estreitas Tem duas pontes estreitas Eu tô tentando Passei por ela Pra chegar naquele suíte de baixo Atrás, sabe? Eu acho que Eu acho que eu vou te encontrar aí Sabe aquela entradinha de baixo Que a gente pega na surpresa ali? Pelas costas Eu... Ixi Tô chegando por cima Agora que eu vi Que merda Tá, eu... Eu matei um carinha lá E aí Eu dei teleporte Tô voltando de novo Com o mapa Tá É Eu tô vendo aqui, mano Véi Vai tomar no cu esse DL, cara Véi Não tem como matar, véi Véi Ele dá um hit no SM, véi Eu vou na frente, mano Ô, caralhos Ô, dá o buff de novo Tá longe, tá longe Tá longe, tá longe, Paulo Tá, peraí Calma aí A esquerda, ô A esquerda A esquerda, a esquerda Esquerda, ô Esquerda Dela, a esquerda Você vê, você vê Felipeli Tá longe, Pedro Desportar, Felipeli Ah, ficou O... Bufo Você vê, você vê Felipeli Peraí Qualquer coisa Limpou o mapa Limpou o mapa Limpou o mapa, galera Chega lá pra tomar um switch Lucas Tá, tô chegando Tô chegando Tô bem perto já Vou entrar sem buff mesmo Só o Lucas Dá só o buff aí Vai, tô entrando Nem peguei buff de SM Também, já tô entrando Já tô aqui já Só que tô no... Tô na punição Tô devagar, mano Mas tô dentro do mapa já Caralho, até SM, véi Morreu, morreu SM mataram, véi Cuidado aí, ô RF Ah, é boa Eloá que matou Beleza Pega o switch, galera Pega o switch Alguém com buff de E Rapidão, né? Pega o switch, galera Só pegar o switch de cima lá Que eu quebro Rápido, rápido Pega, pega Veldora, pega Pega o switch, Veldora Boa Boa Nossa, a gente capturou os dois mapas Sim Eloá, cuidado, Eloá Tá entrando pela direita aqui, DL Eloá não tá aqui, né? Nossa, ô Na ponte da direita de cima Tem um DL lá Hit kill Ah, vai tomar no cu esse DL, cara Orra, cara Ó, a magia dele tá pegando Tá até por dentro Por dentro daqueles obeliscos ali, cara Como é que pode isso? Cara Estranho pra caralho Vai tomar no cu, cara Parece que ele sempre tá esperando nós chegar, cara Parece que os caras tem um delay menor De tá esperando nós BT ou Felipe? Quando puder, faz um favor Aqui É o lugar errado É aqui embaixo Onde? Beturra também Aqui embaixo, ó Por que vocês andaram de lugar fora ou nada, véi? Tô do lado Sempre foi aqui, cabeção Aqui, ó Aqui, ó Você tá passando direto Pois é, eu tava do teu lado Você não deu o buff, mano Aí, Felipe Ah, morreu também Ó, na tua frente aí, ó Boa, pode esticar Cadê a Elfa? Falta a Elfa agora Eles tão chegando aí Pra pegar a Bulk Na entrada Eles tão entrando Com o DL e Maim Pela esquerda, galera Só falta o status Boa, boa Eles tão entrando Com o DL e Maim Pela esquerda Pra dar um luxo Só Tô ficando meio ligado Goku, vamo ali, Goku Galera, seis minutos, tá? Nós temos mais dois minutos Pra decidir qual mapa Eu voto em Alkmar Ai, caralho Então, vamo Alkmar, galera Vamo lá Então, galera Boa, matei o SM Boa, Levieta Boa, Goku Vamo lá Vai nele, vai nele Ó, o SM Tá lá o MG, ó Galera, tá de bucê Se quiser vir aqui Ah, cara Eles tão no outro suíte Lá, esses filhos da puta Tá a porra, mano É o Alkmar Galera, tá tudo em Alkmar, né? Onde que ele tem aí? Onde, onde está Aqui? Tem no Alkmar Tem no Alkmar Aqui Vamos garantir, Alkmar Vê se eu também me... Ah, o CSM bugou de novo Esse saci Tá entrando o Alkmar Tem mais galera Tô gostoso Aqui, ó Tem no início Tem no início Ah, é o Fataloni Tá entrando Tá, porra Foi lindo Agora, matei dois SM Num hit Caralho, véi Porra, matei dois SM Vamo Alkmar agora, galera Eles tão apavorados Lá que nós... Eu matei bastante gente lá Eles tão achando Que nós vamos pra lá, galera É o seguinte Eu fiquei lá, galera Matei bastante Eles acham que nós vamos Continuar lá Depois que nós pegar Alkmar Eu, o Goku E o Doutor Estranho Vamo... Vamo The Bender, beleza? PT e Jason PT e o Spectre Pessoal, escuta Depois que nós pegar Alkmar Os três SM aí Ou quatro Vamo pra The Bender, beleza? Tá bom Caralho, eu morri Caralho, não deu nome de... As Elfas estão na entrada Agora é a entrada de... De Alkmar, galera Vamo pegar Alkmar Pegamo Alkmar Vamo segurar um switch Quatro minutos E os SM usa o teleporte E vai pra The Bender Nintendo Bufi em mim aí Boa, boa Já tá 100% Nossa, parei longe pra caralho Só quebrar, galera Quebramos? Quebramos? Galera, segura agora Obscuro Goku Kodiak Vamo pra The Bender Doutor Estranho The Bender Kodiak The Bender Isso Ô Jay Tá, e canta E canta, turra Pelo amor de Deus Segura o mapa, galera Fiquem juntos Vocês seguram o Alkmar Nós estamos indo Os SM estão em The Bender, beleza? Já fez Beleza Os SM Galera Tá Galera, não tenta vir todo mundo não Pelo amor de Deus Nós estamos chegando em The Bender agora aqui Boa Vai, Doutor Estranho Boa Cuidado, eles estão aqui nesse Cuidado, hein Teleporta já Boa Ó, tá uma galera deles aqui, ó Morri Morri também Ô, velho Ridículo 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 Tá o Kodiak e o Goku lá Continua aí, galera Tentem, tentem correr Tentem correr Tá, tenta correr Tenta correr Fica por aí Pessoal, continua segurando o Alkmar Tá de boa, Alkmar? Tá de boa Então, beleza Então nós vamos continuar indo pra The Bender PT no Dr. Estranho Ou não tem PT agora? Pera aí Dá pra dar Tá, se não der Avisa que eu vou sair mesmo O importante é fazer volume lá, entendeu? Vai Tô do seu lado, Felipe Eita Boa, a SM, a SM Boa Tô indo Tinha que ter uma Elfa aqui na entrada pra nós aqui, cara Não tem, né? Tá Espera o Strike, é obscuro Galera, segura o Alkmar aí Os SM continuam indo The Bender Que tem dois minutos ainda Pera, espera A Elfa tá vindo aqui Vem cá Ó, o Strike tá chegando Vamos Strike, vamos Strike Aqui, eu e o Dr. Estranho Bufa ele primeiro Boa, boa Já, Goku Terminou, já pega e vem Só Demage Falta Demage Falta Demage Boa, boa Vamos entrar, Dr. Estranho 50 segundos Vamos lá Vamos infernizar os caras Tô perto daquela saída de baixo, tá ligado? 40 e poucos segundos Tá, boa, cara Isso aí fode com os caras Tô chegando aqui já também pra infernizar um pouquinho Sim, sim, sim Matei, matei, matei Matei, matei Quero até ir Pegar pé Matei um SDL e uma Boa Tem ninguém aqui, mano Meu Deus, morri aqui Não sei nem Que que me matou aqui, cara Morri, hein Mas agora o mapa é nosso Ganhamos essa porra Ganhamos Ganhamos bem pra caralho, galera Ganhamos bem pra caralho Sim Top demais, velho Olha lá, acabou Exatamente E agora, vou falar pra você, Jonathan Nossa, o DL vai tá muito forte Porque eu teve um DL deles ali Com set bound, cara Deve tá num level legalzinho Cara, é extremamente difícil Matar ele com SM Então imagina agora O nosso DL Cara, eu queria qualquer kit Que tivesse, mano O RTL pra eu pôr no RF Só pro Arca Fiz 420 Fiz 420 Fiz 30, galera Matei duas aí Fiz 30, galera Matei duas aí, mas não menti Galera, não quita Não quita Fica no grupo aí Rápidão O som não Fiz no Discord O mais rápido possível Que eu tenho que sair Por favor Ó, que coisa Tu sai É O CC, galera O CC Opa Eu tenho 20 Tag Rank 2 Versus 5 Cara Tá ótimo pra mim Que tiver aí Eu jogo no Penta E já era Vai pra lá Se eu tô Pode deixar Tá 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 gravando Tá gravando Seu bloco de nota Inteiro Porque ali Tem as minhas E tem as suas Cara, que calor Tá aqui Nervoso Cara Muito nervoso Tá difícil matar Os DL Os DL Tão foda Pra caralho Tipo assim Parece que ele sempre Tá me esperando Quando eu chego Tô de frente Com ele Tô Tô Do lado esquerdo Então eu tô Na ponta Ao contrário Tô lá Sozinho Lá do direito Vocês sabem Como é que funciona O passinho Alguém jogou Batlicore Lembra do passinho Ou não Sabe a regra Do passinho Do CC Tem Quando ele Falta um segundo Você dá um passo E aí ele não dá Aquele gol Exatamente É É É É É É regra Do passinho Batlicore Se você não desse O passinho Você tava morto Não dava tempo Se desse Não desse Tava morto Corri Ah Jogar de sumir É foda Muito bom Felipe Da Bo Felipe E pé Cara Eu vou colocar Isso aqui Eu vou ver Se é um solo Sódio Ó Peguei um solo Dá até pra fazer uma pote Fomomeão Fomomeão Matei 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 Ganho 5 Ou 6 Já peguei um blast E o sol Peguei só um soul Só Ganhei 6 Aí Porra 6 blast Não Eu peguei 2 blast No meu CC 6 Vocês estão no 7 né Eu caí Eu tenho que Porra Me deram Paralize Tem um cara ali Caralho Esse é o bichão Tá com Paralize O filho da mãe Me matou ainda Paralize Paralize Você tá Você tá rica Cara Paralize Ô Loco Vamos negociar Esse Paralize Fudeu Meu irmão Só tava eu e você Não aguento Matei Dois Tá bom Eu matei Bastante É Tá com o rank 3 É rico Já No meu pensamento Galera É isso aí Foi top demais Jogamos muito Agora Agora